Música Lixo para uns, fonte de renda para outros. A lixeira de Mastanchen na Matola alimenta famílias há anos. Aqui, muitos vêm em busca de lixo plástico para revendê-lo. Mas há aqueles que vêm mesmo procurar comida. Música Música São muitos os motivos que trazem essas pessoas para aqui. Eduardo Ntseko, por exemplo, está aqui há cinco anos. Tem problemas com a família. Conta que preferiu ser catador para evitar roubar. Música Por seu lado, Holter é catador há quatro anos. Todos os dias, antes de ir à escola, vem para aqui a procurar de mantimento para si, sua avó e seus irmãos. Música Há gente de todas as idades. Encontramos aqui a dona Rosa Vilanculos. Ela recolhe o que sobra de outros para revender na sua casa. Música O atero sanitário da Matola tem capacidade para receber mais de mil toneladas de lixo por dia. Música 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 Música